Jorge, hoje comprei cotas da BDR Sigma, uma mineradora de lítio, o que você pensa sobre o carro elétrico e baterias? É uma boa? Então, a operação da Sigma não é uma operação que eu analiso, o setor ali como um todo deu uma freada na aceleração, então acho que possivelmente as commodities vão ter algum nível de arrefecimento, mas se você olhar a médio e longo prazo, o direcionamento vejo claramente como uma das opções mais acertadas para a substituição de veículo de combustão. Não acho que é algo de curtíssimo prazo, e a gente vê isso na prova do recuo de planos, especialmente com foco mais em híbrido agora, de vários veículos, especialmente em grandes montadoras, e se você pensa em veículo elétrico e bateria através de produtora de lítio, acho que vale a pena avaliar direito, porque o fato de estar aqui é que nem a AERES com relação à energia eólica, se você quer estar exposto à energia eólica, se expõe à energia eólica, quem faz a pá do catavento não é a energia eólica, você vê a diferença da qualidade das operações, certo? Então a ideia de estar com uma mineradora de lítio porque tem vínculo com produção de bateria, não quer dizer que ela esteja melhor posicionada no setor, você pode ter operações ali onde o setor vai bem, e a operação continua indo mal, porque é outro pedaço da cadeia produtiva, então cuidaria com essa ideia de me vincular à mineração de uma coisa específica que é usada para bateria elétrica. Você tem um pedaço considerável das operações de grande porte, que estão comprando, entrando com vínculo já com outras operações de mineração a serem exploradas futuramente, que pode virar consideravelmente esse jogo aí, tendo operações internas, que eu tenho um custo mais baixo, consigo controlar a operação, ao invés de comprar com uma terceira, com uma Sigma, tá? Então cuidaria com esse tipo de coisa. Mas o veículo elétrico e baterias, a gente está vendo, arrefeci agora, mas eu vejo como direcionamento longo prazo algo que, de fato, não tem muito como fugir, certo? Claramente, nesse momento, a melhor opção é a veículo de combustão interna.